Boa noite, meu Brasil, salve o povo brasileiro, eu venho lá do Nordeste, Pernambuco é o meu terreiro, Pajeú é o meu distrito e São José do Egito, a terra da poesia, é minha cidade amada, de onde trago esta toada em tom de democracia, pela força do amor, o tempo nos reuniu, somos povo frente a luta, na luta somos Brasil, colorides, coloridas, coloridos, muitas vidas, dão vida ao nosso país, ganhando jogo na raça, o Brasil dança e faz graça na arte de ser feliz, Brasil do povo do Norte, da exuberante floresta, da viva ancestralidade, dos bois comandando a festa, onde a natureza encerra o pulmão verde da terra, na deusa mãe Amazônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá, Roraima e o chão de Rondônia, Brasil do povo do Sul, do Rio Grande, Farropilha, chão de Santa Catarina, bela e flutuante ilha, Paraná de Itaipu, que somada ao Iguaçu, quase que o Rio Oceana, povo irredento, bravíssimo, povo Leminski, veríssimo, povo Elis, povo Quintana, salve o nosso Centro-Oeste, moradia do Cerrado, Pantanal, Pátio das Águas, Jardim por Deus irrigado, dois Matos Grossos, Goiás, Brasília, onde a história é mais, formam sua freguesia, chão que pra Cora foi céu, Barros dos quais Manuel fez seu mundo de poesia, salve o povo do Sudeste, Espírito Santo e Rio, Minas Gerais e São Paulo, a buleia do Brasil, Sudeste é bossa, é viola, samba no asfalto e na escola, um rei pro broto e pra mina, é um Brasil a cada instante, quilombo trópico mutante, com um clube em cada esquina, Bahia, Bárbara e Doce, Sergipe, o chão de Xingó, Alagoas, teus ermetos, de Javana o Maceió, Ceará de Patativa, Piauí e Torquato, Viva, Maranhão, Vale e Goulart, e nas dunas de Cascudo, brilha a estrela sobretudo no Rio Grande Potiguar, e a Paraíba, guerreira, a gigante pequenina, da graça de um ariano, do vigor de um erundina, terra dos velhos tropeiros, mãe de tantos violeiros e poetas do cordel, da luta de Margarida, flor que deu a sua vida pra dar mais vida ao Vergel, e Pernambuco, imortal dos mais altos coqueirais, de Olegária, de Caneca, Julião, Gregório, Arraes, de Frevo e Maracatu, de Louro, do Pajeú, Olinda e seu carnaval, do maior São João do mundo, meu Pernambuco é fecundo do sertão ao litoral, eu sei, eu sei que eu disse mais versos para a minha região, peço desculpa a vocês, mas não é bairrismo não, somos um povo coeso, cada elo tem seu peso, na construção da corrente, sozinho não há quem preste, mas é porque meu Nordeste fará Lula, presidente, somos todos... Somos todos o Brasil, o Brasil é todos nós, rosário de muitas contas, cordão que tem muitos nós, somos fé, somos afinco, e mesmo aos 45 do segundo a gente tenta, falta o jeito, vai na raça, passa a bola a gente traça, se não tem a gente inventa, tá difícil a gente insiste, está triste a gente canta, se tá morno a gente ferve, tá frio e a gente levanta, tem rede a gente balança, se tá alto a gente alcança, tem buraco a gente pula, tem mais gente aumenta o caldo, tem vice a gente é Geraldo, tem Brasil a gente é Lula, viva esta bela... Viva esta bela nação, que sonha com o tempo novo, viva o povo brasileiro, viva a cultura do povo, nós te amamos meu país, e outra vez serás feliz, cuidarás da nossa gente, do Oiapoque ao Chuí, o Brasil volta a sorrir, Viva Lula, presidente do Oiapoque ao Chuí, o Brasil volta a sorrir, Viva Lula, presidente do Oiapoque ao Chuí, o Brasil volta a sorrir, Viva Lula, presidente! Viva Antônio Marinho, senhora de terreno! Viva o Brasil, viva o Nordeste, e viva Luiz Inácio Lula da Silva! Como eu quero agradecer a todos, aquele menino, o Marinho, que veio aqui fazer poema extraordinário, esse moleque, eu conheço ele bem de menino, o Marinho era um companheiro do PSB, mas toda vez que eu ia a Pernambuco, o Eduardo do Campo convidava o Marinho para ir falar, porque eu adorava ele, falava, a mãe dele também, o pai dele, o avô dele, sei lá, o tataravô dele, todo mundo lá é poeta, todo mundo é músico, todo mundo é artista, E quando eu vi o Marinho aqui, eu falei, graças a Deus, esse menino de Pernambuco vai encher os olhos de lágrimas e o coração da alegria do povo de outros estados brasileiros, porque ele é realmente uma figura excepcional, uma figura que às vezes não aparece na televisão nacional, uma figura que fica lá por Pernambuco, como fica praticamente toda a cultura desse país que não pertence ao eixo Rio-São Paulo. A gente não sabe muitas vezes o que acontece de cultura na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Pará, sabe o que acontece em Rondônia, em Roraima, o que acontece em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a gente não sabe, porque lamentavelmente a gente não vê nos nossos meios de comunicação, não aparece. E é uma pena, e isso nós vamos discutir depois das eleições, se eu for eleito presidente da República.